Amigos e amigas da Nova TV, canal 14, telespectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV, são imagens do nosso repórter cinematográfico Raul Matsuyama se dirigindo para mais uma ocorrência em nossa cidade. Raul Matsuyama, traga informações. Primativo, Marconi, unidade móvel do CSTGBM, a nossa UTI, se desloca em direção ao centro e chamada por um acidente envolvendo um senhor de idade que foi atropelado por uma moto, Marconi. Informações então trazidas pelo Motolink, pelo nosso Raul Matsuyama, que trata-se de mais um acidente no nosso município. Agora sim, telespectador já tem imagens do local. Raul Matsuyama, traga informações. Primativo, Marconi, estamos aqui no final da Monte Líber, no centro da cidade, e o acidente está confirmado, um veículo morto atingiu um senhor que atravessava a rua e esse ao cair machucou a sua cabeça e está sendo atendido pela equipe do CSTGBM pela Capitã Médica, Capitã Lua. Transcrição e Legendas Pedro Negri O telespectador então vai acompanhando essas imagens do nosso Motolink, está sendo agora socorrida essa vítima e agora sim se dirigindo até o Hospital Raul Sertã. O telespectador já tem imagens do Hospital Raul Sertã, Raul Matsuyama, suas informações finais. Primativo, o senhor está lúcido, conversa com a Capitã Lía, agora vai ser entregue ao pessoal do Raul Sertã, que sofreu um corte em sua cabeça, na parte de trás, e passará por uma bateria de exames devido à sua idade. A recomendação do CSTGBM através da Nova TV Canal 14, Marconi, aos telespectadores, é que não só os transeúdes, mas também os motociclistas dirigam sempre com muito cuidado e muita atenção em nossas vias. Telespectador então acompanhou essa matéria pela Nova TV, lembramos que o nosso telefone é 2522-9058, anote o nosso site é o www.novatvfriburgo.com.br Acompanhe o nosso portal Nova TV, são milhares e milhares de pessoas que acessam diariamente Nova TV, nossa força, nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo.